Imparcial, polêmico, jornalístico, policial. A partir de agora, a notícia é em cima da hora. Olá meus amigos e irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Meu grande abraço a todos vocês, muito obrigado por essa audiência maravilhosa, obrigado a Deus por tudo. E olha gente, nós trazemos agora informações de primeira mão com mais detalhes a respeito do assalto à mão armada que aconteceu ontem na região do município de Heriotaba, mas que a vítima foi um cidadão morador aqui da cidade de Varjota, aqui do município de Varjota e ontem a gente trouxe, fez uma live com as primeiras informações ainda após a gente conversar com o problema mais resolvido. Então ontem a gente fez uma primeira live, está aqui abaixo, né, em nossa página, com as, é, a primeira live com as informações que se tinha após nós entrarmos em contato com a polícia militar de Heriotaba e a polícia militar de Heriotaba ainda não tinha, é, as informações de quem seria a vítima, realizou várias diligências, sargento, barbosa, comandante e com a sua equipe, né, mas ninguém soube dizer onde estava a vítima, ninguém disse, é, que conhecia a vítima e tudo mais. Pouco tempo dessa, depois dessa nossa primeira live, um seguidor da nossa página, é, no Facebook, lá na região da zona rural de Heriotaba, próximo onde aconteceu o assalto, entrou em contato com a gente e falou, Roberto, a vítima é um cidadão de nome, é, seu adulto. Então a gente fez uma segunda live, ontem à noite ainda, é, falando sobre o, a identificação da vítima, que seria o seu adulto e que ele, é, e realmente eu conheço seu adulto, né, que mora, reside no, na zona rural de Varjota e hoje está comprovado, porque nós temos aqui, né, a vítima quer recuperar a sua moto, né, então é normal que a vítima tenha comparecido para registrar um boletim de ocorrência. E o cidadão registrou e eu tenho aqui as informações com mais detalhes, né, detalhes exclusivos, né, os, todos os detalhes que é possível a gente ter a respeito desse caso, o, a respeito do assalto, a vítima relatou no BO, né, exatamente para poder recuperar a sua moto, ele tinha que registrar o BO. É, aliás, é uma prática, né, que tem que ser feita, né, quando alguém tem intenção de recuperar, né, registrar o BO, porque caso seja, fica mais fácil, né, da polícia, é, obter informações. E a Denise está dizendo, Roberto Lira, graças a Deus que ele está bem, é verdade, minha amiga. E o cidadão, é, informou o seguinte, gente, no boletim de ocorrência, ele informou que ontem, é, na noite de ontem, né, ele trafegava em sua moto cinquentinha, que na verdade é um ciclomotor, né, trafegava em seu ciclomotor de cor vermelha, informando, inclusive, a numeração do chassi, né, tem chassi, tem aqui o número, não vou informar, porque são muitos números, aí diz assim, aí, segundo a vítima, dois homens, né, dois indivíduos anunciaram um assalto e de pronto arremessaram, ou seja, jogaram um capacete na cabeça da vítima e levaram da vítima o capacete da vítima, a moto, uma quantia de 160 reais em dinheiro, o documento de identidade, cartão do SUS e o CPF. Os assaltantes estavam armados, um com uma faca e outro com um revólver, olha só, eles mandaram a vítima correr, senão atirariam na vítima. A vítima correu dentro do mato com medo e ainda ficou perdido na mata. Olha só o sofrimento deste agricultor, gente, o sofrimento que esse agricultor de Varjota passou lá na região, na zona rural, região de Reirutaba. O cidadão, né, foi obrigado, né, a correr dentro do mato depois que foi assaltado, porque mandaram o cidadão correr e senão atiraria na vítima. Então, a vítima correu dentro do mato com medo e ainda ficou perdido na mata, até encontrar uma residência mais ou menos 3 quilômetros de onde foi assaltado. O rapaz da casa que ele encontrou o socorreu. Não deu tempo a acionar a polícia, pois estava sem aparelho telefônico. Os elementos, os dois assaltantes, um estava de capacete e o outro de máscara. E nada mais o cidadão diz, como quando encerra aqui o boletim de ocorrência, né, diz assim, nada mais diz nem lhe foi perguntado. Então, foram essas as informações que a vítima repassou no boletim de ocorrência. Então, gente, imagine o sofrimento desse cidadão, pessoal. Os elementos jogaram o capacete nele, mostraram armas para ele, anunciaram o assalto, apontando a arma para ele, era a faca, era a revólver, um com a faca, um com o revólver. Após roubarem a vítima, ainda disseram, corre, senão a gente atira. E aí o cidadão, ele mesmo citou aqui o medo que ele sofreu, ele citou no boletim de ocorrência, e saiu correndo dentro do mato, no escuro, gente, de noite. É mole um negócio desse? Olha o sofrimento do cidadão desse. E aí já é uma pessoa de idade, eu conheço ele. Ao ser assaltado, além da violência física, que jogaram o capacete nele, arremessaram, ainda foi ameaçado, ainda teve arma apontada contra ele, talvez até palavras agressivas, e além disso, mandaram ele correr dentro do mato, e ele sai correndo dentro do mato, escuro, à noite. E ainda depois disso, ainda ficou perdido dentro do mato. Teve que andar um bocado a pé, até encontrar uma casa, de um filho de Deus que socorreu a vítima, levou a vítima para casa, segundo o que ele fala aqui, e o que a gente apurou. Foi mais ou menos 3 quilômetros, andando perdido dentro do mato, no escuro. Meu Deus! Então, gente, a moto é um ciclomotor, uma cinquentinha, de cor vermelha. Deixa eu ver aqui. Alguém que encontrar os documentos do cidadão, gente, o nome dele completo é Antônio Adalto Teixeira Veras. É classificado como um ciclomotor, a moto cinquentinha, considerado como ciclomotor. Tem aqui o chassi, né, gente? Eu vou informar o início e o final do chassi, porque são números demais, né? O chassi é os três, As três primeiras letras e números do chassi é L, P, 6. L de lâmpada, P de Paulo, e o número 6, meia dúzia, né? Númeral 6. E termina com 0, os três últimos números, 0,59. Então, aqui está. Modelo, tem um nome aqui meio estranho, modelo Avelóis. Então, tá aí. São essas as informações que nós temos por enquanto. A gente vai ver a possibilidade de tentar uma entrevista com a vítima. Meus amigos, temos o apoio cultural de loja Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Crotá, Paulino K, melhor concessionária da região, em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rê de Utaba, representante da Água Mineral, Acácia, Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria, vidraçaria, funerária, funerária Poupa Ur, na parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família, e também temos Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos, e ainda, Gilson Motos, compra, vende, e troca motos novas, seminovas e usadas, você entre em contato com a gente, através do nosso celular WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, e até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.